O vídeo de hoje vamos falar sobre o Despertar da Armadura do Nebulosa. E aí, vocês curtem o Shun de Nebulosa? Antigamente ele era eleito por muitos dos piores classe S, mas agora que chegou o Despertar da Armadura dele no servidor global, será que ele melhorou muita coisa? É sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas! Há mais um vídeo no canal do Nenksansei Awakening, porque nós vamos conhecer o potencial que o Nebulosa pode oferecer para sua conta. Para começar, ele dá mais um de velocidade e PV240, só pela velocidade, já vale bem a pena você despertar a armadura dele mesmo, que você não upe ele, né? Quanto mais você conseguir acumular velocidade bônus em determinados modos PVE do jogo, é interessante, tá? Então já fica o destaque aí. Ele também tem cinco peças, na verdade a gente vê aqui sapato, temos aqui... isso aqui é o quê? Eu esqueci como é essa parte da perna, temos o joelho e temos o cinto, né? Mas enfim, aqui eles mudaram e deram contra o C, contra o D do Andrômeda. Vamos verificar aqui o que ele ganha de bônus, né? Ele vai aumentar mais 1% de dano cósmico, beleza, velocidade de 10%, beleza, tá com 90, ó, velocidade 5, ó, ele ganhou bastante velocidade aí, hein? Se eu não me engano aqui, ó, 20, 25, 35 de velocidade de bônus, beleza. Qual que vai ser a alteração da habilidade dele? Ele é aquela habilidade que custa 2 de energia dele, que é a habilidade principal. A partir do momento que você despertar a habilidade dele, a habilidade de custo 0, que a gente utilizava bastante anteriormente, nós iremos parar de usar, só iremos usar ela mesmo se não tiver energia, porque ele já vai multiplicar as tempestades na sua habilidade 3 aqui de custo 2. Vamos ler aqui. Após ganhar a velocidade, a corrente nebulosa forma uma tempestade, causando 180% de dano no nível atual, né? O meu aqui tá no nível 1, tá certo? Cada acúmulo causa 180% de dano cósmico adicional. Ele pode ter até 6 acúmulos. Então, a gente tem que pegar aí a calculadora, né? Vou deixar ver aqui, 180 vezes 6, seria 1080% de dano. Se eu não me engano, no nível 5, isso aqui é 200%, ou seja, ele causa 1200% de dano. É um dano bem interessante, né? Seria 3 ataques do borboletão, por exemplo, ao custo de 2 de energia. E não apenas isso. Após o ataque, todos os inimigos são afetados pela tempestade nebulosa e sofrem um dano baixinho, 70% de dano. Lembrando que aqui é o nível 1. Lá no Duelo Sagrado, eles não estão com a tradução do nível 5, tá bugado lá. Então, eu não sei qual que será o dano máximo que ele vai ficar aqui, mas você sabe que ele vai causar um hit em todo mundo e ele vai colocar mais tempestades em área, né? No caso, seria o quê? No alvo principal, ele vai colocar 3 tempestades. Ele vai colocar aí mais... Deixa eu ver aqui. Quem agir antes e depois sofre 2 acúmulos, que é quem tá antes da fila e depois da fila. É igual o Shiryu Divino. Quem que o Shiryu Divino protege é o antes e o depois. Ele vai colocar 2 acúmulos nesses que estão na lateral, na fila do adversário, porque pode alterar a fila, né? Reforçando isso. E também ele vai colocar 1 acúmulo nos que sobraram. Então, fica show de bola. O treinamento do Shun tá no salão de treinamento de armadura. O primeiro, né? Agora abriu a segunda aba, que só tem o Shion. E aqui a gente vai apresentar pra vocês como é que funciona. Depois eu vou falar algumas vantagens do Shun de Nebulosa pode oferecer pra sua conta, além do que eu já citei aqui. E também eu vou fazer uma gameplay pra vocês verem como é que é. E sugestões de time, comentar como é que foi a minha experiência com vocês, tá? No caso aqui vai mostrar a distribuição de dano do Nebulosa. Bem easy. Aí eu bati em 1. Olha lá, foi 2 aqui, foi 2 aqui. 1 e 1. Ele causou 1 hit só. Agora vamos mais 1. Vocês vão ver que ele vai causar hit nos demais oponentes também, mas é bem menos hits. Olha lá, 3 ataques no Saga. Eliminou o Saga. Quer dizer, só que ele tava com dente, né? Olha lá, tá vendo? 6. O limite é 6. Ele vai dar 6 hits agora. E 1 hit nos demais. Então ele ficou bem interessante. Ele pega mais ou menos a vibe do Saga de Gêmeos. Porque o Saga de Gêmeos dá um ataque monstruoso no alvo principal e um daninho ok. Ok não, dando bem ruim mesmo nos demais. Então ele pega mais ou menos a vibe do nosso Saga de Gêmeos. Porém ele custa 2 de energia, né? Só que aí esse 1 de energia a mais que o Saga de Gêmeos tem é pra ele recuperar a vida, né? O diferencial aí do Saga é que ele recupera a vida. Então vamos colocar aqui, ó. 2 turnos. É um combinho muito da hora. Esse trio aqui, tá? Só que aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o ataque de custo 0 pra maximizar o dano aqui. E aqui tá mostrando que você ainda pode utilizar essa skill aqui, né? Ó, você também, pra quem tem a corrente, se você atacar, aumenta a quantidade de corrente, ó. Viu? Foi pra 4. Então se você utilizar o Nebulose com algum atacante em ar ou de múltiplos alvos que ataque depois dele, tipo Milo, Afrodite, por exemplo, você vai aumentar bastante aí o dano. Caso ele ganhe no outro turno e aí precisa... Aí você já pode ir no outro alvo já, tipo, com 6 hits. Você tem que sempre lembrar. Vai no que tem mais hits aí, preferencialmente. Um Saga de Virgem. Reforço que pra estacar legal, o Shum, ele tem que estar o par dessa skill aqui, tá? Porque pra ele estacar mais Nebulosas, né? Mais Tempestade. Aqui tá aqui, ó. O alvo tem que perder 15% da vida dele e tal. E no level máximo, que é o que a gente joga no Duelo Sagrado, é 1% da vida. Então, tipo, até uma June ajuda a estacar. Então você fica ligado nisso aqui também, que o Shum tem que o par a sua skill 2. É tanta skill 2 pra ele aumentar aí a corrente mais fácil e a sua Tempestade Nebulosa pra ele aumentar muito o dano dele. Eu fiz teste com dois times, tá certo? Eu vou jogar com um dos dois. Talvez esse aqui é um time voltado pra dar dois turnos pro Shum. Achei, assim, bem paia, porque falta defesa. Esse aqui é um outro time. Um time mais defensivo. Já tem o Afrodite aí, né? Pra estacar a corrente Nebulosa. Talvez esse time aqui dá pra eu jogar também. Eu gasto o ser de energia pra usar o Shum duas vezes aqui. Talvez esse time use ele mais por ser defensivo. Então, vamos lá pra gameplay. Mas aproveitando que a gente vai entrar na luta, não esqueça de deixar o meu novo canal. Deixando o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Pra ajudar aí também o canal a crescer e a divulgação desse vídeo também. Vamos ver aqui com o cara aí, pegando aí muito tempo o Jammer com o Júnior. Tinha muito tempo que eu não via esse combinho. O que é chato é, quando você não tem o Odysseus, quando você não tem o Hypnos, tem um Jammer, né? Aqui eu tô pegando o Vaquinha em geral, mas olha só, esse Chaka de Virgem me incomodou bastante, hein? Não vai deixar meu Hypnos transformar. Deixa eu colocar aqui na June. E aí? E aí? Embora o time do cara, assim, não tá até redondinho o time do cara. Assim que o Borboletão transformar, eu tô ferrado, né? Colocamos aqui na June, né? Pra não perder. A parada. Então a gente vai atacar aqui o Chaka. Olha lá, ó. Como não tinha ninguém na lateral dele aqui, aí ninguém ganhou dois, né? Então só foi a June, ganhou dois. O restante ganhou um. A Floridite a gente marca a June. E vamos tentar causar dano pra aumentar a quantidade aqui de Nebulosas, né? Que quando ele causar um dano acima de 1%, ele aumenta aí as Nebulosas do Shun. Olha, ele já aumentou aqui, ó. A June foi pra 4, Shura pra 3, Jam é pra 3, Borboletão 4, 4. Então esse tipo de personagem combina bem com Nebulosa. Ó, já ficou com o Raip do Nebulosa, não sei porquê. E como a June também, ela distribui o dano pra galera, né? Então fica bem fácil aumentar a quantidade de dano em todo mundo ali. Ó, já foi aqui, ó, pra 6. Ó, vamos começar a Cura agora, né? O Mew, infelizmente, vai transformar. E olha só, Nebulosa joga depois, hein? Que tenso. Ou seja, o Borboletão vai eliminar meio a Nebulosa. É, faz parte, né? Vida segue. E aí, o Afrodite talvez brilha nessa luta. É, ele foi no Afrodite. Ok. Afrodite deve perecer ali pro Borboletão. Ó, então vamos causar um dano aqui, ó. Olha o dano que ele causou aqui. Ele vai dar 1.200%, né? No Chaka. E mais um, sei lá, 100% no restante. Ou 90% no restante. Então no total ele causou aí uns mais de 1.500. É muito dano que ele causa. Só que aqui eu tô sem duplo Nebulosa, né? Porque o Chaka vai de novo silenciar esse inferno. Olha lá. Não, ainda deu certo, mas o Chura... Mas acho que... Deixa eu ver. Será? Vamos ver, vamos ver. Se vai dar certinho aqui. Ó, finaliza o Chura. Mas por que que eu... Cara, que zica é essa? Quem que desacelerou aqui o meu... O meu chum, gente? Vamos tentar aqui, ó. Causar mais dano. Deixar até aqui já preparado pra próxima rodada. Se ele sobreviver a esse ataque... Ele vai arrebentar aí na próxima rodada o Nebulosa. Agora é só tancar, né? O Afrodite. O Chaka de Virgem ali, infelizmente, vai jogar na minha frente. Ele pode também silenciar, né? O Nebulosa. Beleza. Não silenciou a Nebulosa. Ok. Ó, então vamos tirar essa Junior pra ver a minha eficiência sem a Junior aqui no dano, né? Perdeu a rodada. A desgrama do bicho perde a rodada dessa Atena. Ô, inferno, viu? Ué, ele tá ainda controlado? Que discreta é essa, gente? Que difícil. Pronto, agora ele perece, né? É, o Mil neutralizou ali, minha Junior. Não deu pra mostrar pra vocês, mas enfim. Enfim, o Nebulosa não tá mais aqui na luta. Vou prolongar a luta não com o vídeo de Nebulosa. Eu, hein? Coisa chata. Então é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi o review do Nebulosa. Reforço que, caso você queira mais vídeo de review de Despertar da Armadura aqui do canal, já tem a playlist. Link na descrição pra você dar uma conferida de todos os reviews. Tem mais ou menos 90% das reviews aqui do canal. Reforço também que o Nebulosa não é aquele que você deve priorizar upar o personagem. Despertar da Armadura dele é até legal. Mas upar, eu não acho ele tão eficiente assim. Eu ficaria até na dúvida se o Saga de James ainda poderia ser melhor do que ele. Porque o Saga de James, pelo menos, se cura, né? Ao invés de custar 2 de energia, ele se cura com o custo 3 de energia. Deixa aí nos comentários também quem que você prefere. Testa aí o Nebulosa e testa o Saga de James aqui na Arena de Honra. Pra ver qual que você curtiu mais. Beleza? De qualquer forma, eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo. Mais vídeos, tem uns vídeos linkados aqui nos caras também. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!